Dini usa todas as armas para ser a melhor companheira do seu ano. A feiticeira, mais discreta, tenta apenas ser uma ótima dona de casa. Apesar das diferenças, uma coisa é certa. Essas duas têm truques que todos gostariam de ter. Dini é um gênio e a feiticeira. De segunda a sexta, sempre a uma da tarde, na RedeTV. Uma opção de qualidade na sua TV.